Salve galera! Vamos falar de perfumaria boa hoje aqui, perfume de nicho. Chegou pra gente aqui um Decam de uma fragrância que é lançamento da Casa Mancera. Na verdade a gente fala lançamento, é um dos últimos lançamentos. Lá fora, 2022 é o ano de lançamento, mas aqui no Brasil demora um pouquinho pra chegar, gente. Eu tô falando aqui pra vocês do Melody of the Sun. Melody of the Sun. Veio no Decam aqui, ó, já usei uma quantidade legal já. Veio no Decam da The King of Decans, que é a parceira nossa aqui de Decans. Decans, gente, pra quem não sabe, quem não conhece, você consegue uma porção do perfume original. Esse aqui é um outro de Mancera, vou mostrar pra vocês só pra mostrar o frasco como é que é. Você consegue uma fração, uma porção do perfume original aqui numa quantidade menor. Pra você conhecer, pra você ter acesso. Eu já deixo aqui na tela pra vocês o site, nosso cupom de desconto lá com eles. Tem na descrição o link pra ir direto pra lá, tá? Vocês encontram não só perfumaria de nicho, mas importada. Várias fragrâncias lá pra vocês conhecerem. O frasco do Melody of the Sun de Mancera é como esse aqui, tá? Eu tenho o Cedra Boaz, que é um dos mais conhecidos aí por aqui no Brasil, o da marca. Então é assim, gente, tampinha imantada. Frasco bacana, esse meio de 120ml. Agora eu vi lá fora, tá aparecendo uns frasquinhos menores. É um volume específico, gente. 60 e alguma coisa ml. É um frasquinho menor, tá? Mas o frasco do Melody of the Sun não foge muito dessa apresentação. É um pouquinho mais dourado aqui o rótulo. Quando eu vi o nome dessa fragrância, eu fiquei super no hype, gente, de conhecer. Porque é um nome bacana, né? Gostei do nome do perfume. The Melody of the Sun, né? A melodia do sol. Poxa, eu falei, essa fragrância deve ser incrível. Gente, ele traz nas notas aqui no site de Mancera Oficial, as notas principais, né? Limão da Calábria, toranja, pera, groselha negra, né? Que é o cassis, lavanda e cardamomo. No meio, no coração, a nota de chá verde, jasmin, osmantos, cedro e girassol. E nas notas de base, no fundo, a gente vai ter âmbar, mate e uma almíscara talcadinha. Meu decanto tá quase acabando, então, vamos lá. Hora de falar das impressões, falar da fragrância pra vocês. Eu fiz uns bacanas de manhã dela, gente. Olha, qualidade inegável, tá, galera? Qualidade inegável. É uma fragrância, sobretudo, cítrica. É uma fragrância cítrica, luminosa. Pra esse período, assim, mais quente do ano, né? Pra você usar em verão, em dias mais quentes. Traz uma saída que te surpreende. Uma saída que já te pega na qualidade aqui dos ingredientes. Esse limão da Calábria e essa toranja. Galera, muito cítrico, gente. É um cheiro cítrico natural. Você sente muita naturalidade. Dá pra sentir aqui como se fosse a casca dos cítricos. Parece que você tá sentindo casca de cítricos muito perto de você. É muito real essa sensação. Então tem um cítrico muito luminoso, muito vivo. Muito natural e refrescante aqui de saída. Dá pra sentir uma coisinha aqui também do cassis, né? Um pouquinho adocicadinha. Essa pera não vem com muito dulçor, não. É mais frescor. E um pouquinho dessa lavanda, dessa coisa aromática de lavanda, a gente consegue pegar, gente. Mas é bastante cítrica a saída dele. Agora as notas que dão pra ele aqui, gente, a característica própria dele do Melody of the Sun. Sem dúvida. São as notas de chá verde. E as notas de jasmin com esse osmantos. Galera, no meio, já começa a aparecer rapidinho aqui essa pegadinha de chá verde. Esse toquezinho de chá verde gostoso, um pouquinho amargoso, esverdeado. E os florais, né? Ele vai tendo uma evolução aqui dessa nota de chá verde. Parece um chá mesmo com cascas de limão. Bem refrescante, natural. E assim que o perfume evolui mais, esse aspecto floral aparece, tá? Mas ele é bem aquoso, tá, gente? O osmantos tem também um tom docinho nele, tá? E o jasmin aqui é bem tranquilo. Mas vai ficando uma coisa levezinha, talcada. Especialmente desse almíscar, que é bem talcadinho na base. Mas por um bom tempo, mesmo depois de meia hora e quase uma hora de fragrância, dá pra sentir, gente, aqui, essa pegada, esse aspecto de casca de cítricos. Tá sempre muito presente. É muito perceptível. E qualidade dos ingredientes, né, gente? Qualidade de matérias-primas. Agora, vamos lá. Algumas fragrâncias aqui que eu conheço pra trazer de referência pra vocês. Por exemplo, gente, eu acho que ele tem uma pegada cítrica muito parecida com um perfume também de Mancera, que é um clássico chamado Lemon Line. Tem vídeo dele aqui no canal. Vou deixar no card, passando aqui pra vocês. O Lemon Line tem esse cítrico também bem natural, bem gostoso. Casca de cítricos, tranquilo, refrescante. Gente, esse aspecto verdinho me trouxe um pouquinho, gente, como se fosse uma versão esverdeada e mais cítrica, por exemplo, de um Neroli Portofino. Aquela coisa mais verde, mais refrescante. Não tem nota de Neroli, nem de flor de laranjeira aqui não, tá? É essa bergamota da Calabria, essa toranja, que dá o cítrico mais brilhante. Esse toque mais atalcadinho, limpo, levemente floral que ele tem e confortável aqui, eu vou remeter a um perfume que também fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, que é da Casa Mancera também, chamado Aqua Wood. Essa coisa mais limpa, almiscarada, talcadinho. Não é muito talcado, não, gente. É limpo. É um cheiro limpo, sofisticado e bem macio. Mas aqui no Melody of the Sun, o cítrico, ele vai evoluindo para algo mais verde, tá? Ao longo do tempo você sente essa presença do chá verde, essa coisa mais esverdeada mesmo, tá? Com esses toques, né? Essas pontuações florais, almiscaradas, levemente talcadinhas. Galera, um perfume belíssimo, um perfume muito bem feito, um perfume com qualidade notória. Agora algo tem que ser dito para vocês, performance, tá? E isso eu falo aqui, gente, várias vezes que eu usei com sete borrifadas, com cinco borrifadas, com testes menores, um pouco na roupa. Dá para perceber que ele é um perfume que não tem muito desempenho, que não tem muita projeção. Então, gente, nesse aspecto, pelo valor de investimento de um frasco grande de mancera que está na casa aí de 700 reais, eu acho que talvez alguém possa se decepcionar. Então já tem que ir sabendo disso. Não é um perfume de desempenho, tá? Como o Cedra Boas, por exemplo, como o Instant Crush, outros perfumes mais intensos de mancera. Você não vai ter o dulçor, né? Não vai ter essa pegada mais carregada. Mas em termos de conforto, ele realmente, gente, eu acho que traduz um pouco essa ideia, né? Do som, né? A canção, a melodia do sol. É uma coisa bem poética, que te abraça. É como se fosse um raio de sol mesmo, com essa pegada cítrica e depois mais confortável. Então eu acho que esse é o ponto que a gente tem que destacar, que para muita gente pode ser o ponto negativo e um determinante para investir num frasco grande dessa fragrância aqui. Comigo, gente, olha, 5 horas ele já fica muito, muito calmo, tá? Muito mais, passou disso aí, muito mais que isso, você não vai ter realmente mais o perfume ali com você. E mesmo antes, tá? Na primeira hora, você precisa estar sempre ali buscando o perfume. Não que não dê para sentir, mas essa proposta dele mesmo é mais leve, mais confortável e refrescante. Perfeito para dias ultra quentes, para calor, perfeito, gente. Se você tiver condições, gostar, o que eu indico? O Decam. Você investir num Decam. Vê na The King of Decams. Se vocês quiserem pegar aí um Decam desse aqui, 2, 5, 8 ml, aí dá para testar, dá para ver se vocês gostam do perfume, se apaixonam, aí sim vale a pena. Para mim, galera, minha opinião pessoal, eu acho que tem perfumes cítricos de nicho nessa faixa de preço mais interessantes. Eu tenho algumas coisas aqui de Atelier Cologne, tem também da própria Casa Mancera. Me agrada mais o Lemon Line, tem uma pegada um pouco mais intensa, não sendo também tão intenso. Vocês confiram o vídeo depois aí. E é isso, galera, para vocês, lançamento da Casa Mancera, Melody of the Sun. Deixo esse vídeo aqui de registro para vocês, tá? Compartilhe esse conteúdo, não esquece de deixar o like e até o nosso próximo vídeo. Obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo, gente. Fiquem com Deus, tchau, tchau.